E aí São três da manhã e eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez Mas o canal foi patrocinado, yeeey Ok, não é bem um patrocinho Tá mais pra uma parceria Por que eu tô cortando vídeo desse jeito? Ok, esse é o segundo take que eu estou fazendo Porque na primeira vez eu fiquei 38 minutos pra gravar o vídeo inteiro E eu descobri que meu microfone estava desligado Então vamos logo com isso porque eu quero dormir É, o canal tem um novo parceiro E pra ser sincero eu jamais esperava que eles fossem se interessar pelo canal Mas, hey, eu acho que tem maluco pra tudo Pessoas normais que gostam do seu conteúdo É isso aí O canal agora é parceiro da Big Boy Games O que é muito irado Eu tô muito feliz de poder anunciar isso Porque é uma lógica que eu já sou cliente há um bom tempo E poder ser parceiro deles é uma coisa, tipo, inimaginável Eu não esperava isso E eu juro, eu não tô dizendo que eu sou cliente deles há um bom tempo Eu tô feliz por isso Só porque eles são parceiros Eu sou realmente, de fato, o maldito jogo doador Que guarda o sapo de tudo que tem no meu armário E eu tenho aqui a sacola deles até hoje Da pre-order que eu fiz de Catherine Fullbody Tá vendo? Eu fiz a pre-order de Catherine Fullbody lá Eu ganhei a sacolinha deles E também ganhei Dois coisas Eu não sei pra que que faz O que que faz com isso Mas eu ganhei, é legal Eu acho Tá bom, Tails Mas o que nós vamos ganhar com isso? Hã! Que bom que você perguntou Com essa parceria eu vou poder finalmente, finalmente Entregar aos membros do canal Uma coisa que, pelo menos, vale a pena o dinheiro deles Porque eu sempre considerei os membros de 3 reais Aqueles que queriam ajudar o canal de alguma forma Mas não tinham uma renda financeira boa Pra poder apoiar com mais dinheiro E isso, meu amigo, se você é membro de 3 reais Muito obrigado mesmo Eu sou muito grato a você Você não faz ideia da diferença que você faz Muito obrigado E os membros de 8 reais também Vocês assinam um plano mais caro Pra ter breve dos vídeos E eu acho que isso é um benefício Que eu até gosto de fazer Mas não era o suficiente ainda Então, vocês são bem especiais também Podem ter certeza E os membros de 30 reais Eu sempre vi eles como alguém que queria apoiar E tinha uma boa condição financeira pra isso Então, eu dava todos os outros benefícios a eles E eu falava o nome deles Ou mencionava em alguma hora no vídeo E eu nunca achei esses benefícios Nada muito importante Nada muito especial, sabe? Nada que fizesse o dinheiro que vocês valer a pena Então, prestem muita atenção Porque a partir de hoje Todos os membros Eu disse todos os membros Terão 5% de desconto Na loja Big Boy Games Em todos os seus produtos E não é só isso Com mais 5% Vocês conseguem... Aliás Vocês conseguem mais 5% de desconto Se pagarem o boleto Então é 5 mais 5 Que dá um número grande Ok, pessoal Eu decidi usar um pouco Do meu vasto conhecimento de matemática Pra dar uma explicação breve aqui Pra vocês De como funciona o desconto Bom Se você tem um jogo Digamos que De 250 reais Que é mais ou menos O preço que tem Um jogo de PS4 Hoje em dia E você quiser aplicar 5% de desconto nele Quanto que isso daqui vai dar? Vai dar mais ou menos 13 reais Então Só antes de você se tornar membro Você consegue 5% Ou seja 13 reais de desconto Ou seja Se você gastar 3 reais Pra se tornar membro Você vai ganhar 13 reais de desconto Então Seria 10 reais A menos no jogo Então o jogo ficaria 240 Agora Se você quiser aplicar Mais 5% Do boleto Você vai ter 200 aqui 250 Esse daqui é um 55 Você vai ter um 250 Menos 5% Que vai dar 240 Se você considerar Que tem aquele Acréscimo dos 3 de ser membro Menos 5% De novo É assim que funciona A matemática Provavelmente não Então vamos lá Quanto que é 10% Porque nós temos 5% Aqui Mais 5% Aqui Então esse daqui Vai dar 10% Maravilha 10% De 250 Isso daqui Dá 25 25 25 25 reais De desconto Em um jogo De 250 reais E você só vai estar Pagando 3 reais Por isso Ou seja É uma baita De uma barganha Lá tem vários jogos Que eu já trouxe Pro canal Como Catherine Fubari Pokémon Sword and Shield Yo-Kai Watch Danganronpa Trigger Happy E Danganronpa Ultra Despair Girls Então se você aí Tá curioso pra saber Como que é a história Do Ultra Despair Girls Que não vai ser Transmitida aqui No meu canal Eu não gravarei Ultra Despair Girls Infelizmente Eu sei Se vocês quiserem saber Qual é a dessa história Vocês já sabem Onde comprar E não é só isso Eu também conversei Com o pessoal Da Digba Games E eles me disseram Que fariam de tudo Pra poder trazer Algo de Persona 5 Lá na loja No momento eles não tem Ainda nada Mas eles disseram Que fariam o possível Pra trazer alguma coisa Então Eu não sei Eu não quero levantar o hype Mas talvez A gente veja Um Persona 5 Royal Lá Um Persona 5 Sprable Eles tem bastante Jogos de Switch Então Quem sabe Eu só tô levantando a bola Não tô dando De certeza nenhuma Vocês podem pedir Pra eles lá Ok Então Pessoal Eu esqueci O que eu ia falar Eu tenho que ler Eles estão com uma promoção Super legal de Natal Lá E tem até alguns jogos Com frete grátis Então Definitivamente Eu checaria se eu fosse vocês Os preços deles São muito bons São super justos também Vocês tem que checar Pelo link da descrição Por favor Porque é o link Que tá linkado Ao meu canal E eles sabem Que vocês entraram Pelo meu canal E isso me dá uma força Então se vocês quiserem Me ajudar Salve esse link aí Se vocês pretenderem Comprar algum jogo Algum dia Salvem o link E abram por ele Quando vocês forem entrar Por favor Obrigado E agora Se você é membro Ou quer se tornar um membro Deve estar se perguntando Deus Mas o que eu faço agora? Como que eu pego Esse código aí Super especial? Meu amigo Eu já consigo A sua resposta Primeiro eu tenho que lembrar O que eu tinha que falar de novo Eu criei um servidor especial No Discord Para os membros Poderem acessar Todas as informações Passo a passo De como usar O seu código especial E assim vocês vão poder Ter todo o desconto Que vocês vão ter na loja Se tornando membros Pessoal Muito obrigado Essa é a minha forma De agradecer a todos vocês Pelo apoio Que vocês me dão Dessa vez não só aos membros Mas aos inscritos também Nós chegamos a 20 mil Agora há pouco Eu tô muito contente com isso Eu tô muito contente Com o crescimento do canal Tá indo muito bem E eu mal vejo a hora No futuro Então É Muito obrigado por isso Eu Esqueci de novo Que eu tinha que falar Se você ainda não se tornou membro E tem a intenção De se tornar um Para apoiar o canal Ou ganhar esses super descontos Ou os dois Você pode clicar aqui embaixo Em seja membro É super simples Você nem precisa Receber um cartão de crédito Se você não tiver um É super fácil Você pode comprar Aqueles cartões da Google Play Que tem em lojas Tem na loja americanas Tem em todo lugar Tem até na Big Boy Games Eu não sei Eu tô inventando aqui Talvez tenha Talvez não tenha É isso Pessoal Muito obrigado De verdade Por tudo que vocês fizeram Isso é pra vocês Eu sempre vou tentar trazer Alguma coisa melhor Por enquanto Esse é o melhor Que eu posso trazer Mas podem ter certeza Que vocês merecem Muito mais do que isso E eu vou lutar E eu vou lutar Pra dar mais coisa Pra vocês Então por enquanto Isso é um adeus Eu tenho que rever A The Game Awards Porque eu não vi tudo E provavelmente Mega 365 foi anunciado E eu não vi Eu vou lá Tchau Assistam Os próximos Vídeos Eu não vou colocar Vídeo aqui Pra você assistir Tchau 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 Tchau